E o ministro Gilmar Mendes, depois de pedir um prazo para avaliar os votos, liberou para julgamento o processo de porte de drogas e sugeriu que voltasse a ser discutido a partir do dia 16, próxima quarta-feira. Assunto aqui para o comentário do Paulo Alceu. Paulo. Assunto polêmico, Márcia. Assunto polêmico que está causando um atrito entre o STF e o Congresso. O STF prossegue no julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. São quatro votos favoráveis até aqui, sendo que o ministro Gilmar Mendes, que votou pela liberação para todos os entorpecentes, deverá agora mudar seu voto seguindo os colegas Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Por sinal, Luiz Roberto Barroso vai assumir a presidência do STF a partir de outubro e Edson Fachin será o vice-presidente. E eles defendem o porte de drogas, mas apenas para maconha, inclusive com o direito de plantar até seis pés de cannabis. A lei de drogas aprovada pelo Congresso, e que o STF quer mudar um dos artigos, já trata o usuário de forma diferenciada do traficante. Criminaliza o porte de drogas, mas não prevê prisão, e sim advertências e prestação de serviços à comunidade. O argumento que o portador é tratado como traficante para justificar tudo isso aí não possui nenhum respaldo legal. E a partir daí, liberar total, como uma questão de eliminar injustiças na distinção entre usuário e traficante, vem provocando isso sim uma série de indagações. Claro que o usuário merece atenção, enquanto que o traficante merece prisão. A lei é clara sobre isso. Por que liberar, sem nenhuma consequência, o porte de drogas? Certamente dará mais garantias ao usuário. Além disso, sem nenhuma cobrança legal, vai estimular a compra. E fortalece o quê? Fortalece o tráfico. É uma tendência, pois a aprovação da descriminalização sob o discurso de evitar tratar o portador como um traficante já é previsto em lei, o que caracteriza ainda mais uma interferência novamente do STF no Congresso. Enquanto isso, em total oposição ao Supremo e aos ministros defensores do porte de drogas, tramitam no Congresso seis projetos. Seis. Endurecendo ainda mais as penas para quem compra drogas para uso pessoal. É natural que, descriminalizando o usuário, arrumará sempre um jeitinho de acessar ainda mais o traficante. Pois é. No Brasil de hoje, um dos temas em destaque é a liberação do porte de drogas, ao invés de se debruçarem num combate mais eficaz ao narcotráfico, onde a atuação da polícia, lamentavelmente, acaba sendo condenada em defesa dos criminosos. Além, é claro, de tratamentos mais eficazes e políticas públicas mais abrangentes no combate ao vício. Mas, pelo visto, o mais importante é liberar o porte de drogas, começando pela maconha. O Brasil entorta cada vez mais. O Brasil entorta cada vez mais.